E aí rapaziada, firmiza, estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana, nesta sexta-feira dia 22 de janeiro de 2021 e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para quem faz o DMO e que tem aquela dificuldade como eu tive também, tá galera, no início de várias pessoas, quando a gente traz o carro lá do DMO, do modo história, né, que a gente chega na sessão e aí já tem vários jogadores prontos e bugados para estar furtando, para não falar outra coisa, né galera, os nossos veículos, tá, por quê? Porque a gente cai numa sessão pública, né, com o veículo que a gente traz do modo história, ao contrário, o que era o método antigo, que a gente conseguia trazer para uma sessão de amigos privado, né, o amigo ficava lá ou o segundo console ficava lá, enfim, vou mostrar como se muda a localidade de SPAW do Trevor, para a gente estar trazendo os veículos, é, em outra localidade, ok? É uma alternativa, olha só, cheguei com o Trevor aqui, a gente abre o menu e a gente vai entrar no modo diretor, ou seja, a gente vai entrar aqui no trailer, tá galera? Chegamos no trailer, setinha para cima, entrar no modo diretor, normal, tá? Lembrando, o meu save modificado já está aqui dentro, tá galera? Óbvio, porque o Trevor está aqui, com todos os carros que eu quero trazer, olha só, o ponto de SPAW padrão é este aqui, tá? Justamente porque é aqui que pega os veículos, né, do amigo, né galera? É nessa localidade aqui, é onde eu estou, ok? Então, vocês vão escolher aí, qualquer lugar que vocês acham, tá? Que é melhor para spawnar os veículos, seja ele aeronaves, tá? Se for aeronave, vai lá para o aeroporto, né? Enfim, eu vou escolher este ponto, abro o menu de interação, venho em localização, setinha para a esquerda e destino e confirmo com o X. A gente já vai aparecer, a gente está fazendo o teleporte, do modo história. E eu já vou aparecer aqui, aonde eu cliquei, ok? Estou dando um exemplo, tá galera? Pode ser em qualquer lugar do mapa, que vocês queiram que o Trevor apareça, né? Na hora que a gente estiver spawnando os veículos. Olha só, vou abrir o menu aqui, porque eu vou dar uma conferida, tá galera? Nos veículos que eu tinha feito, né? As slamvans que eu tinha feito, lógico, eu estou gravando hoje o vídeo, tá galera? E postando para vocês, mas já tinha criado as slamvans e tudo mais e já trouxe também, ok? Então estou mostrando aqui, é um exemplo e essas aí foram as slamvans, as slamvans trucks que eu criei no DMO. E eu já trouxe também, tá galera? Esse é um vídeo que eu gravei ontem, ok? Então, está aqui. Feito isso, tá galera? Eu estou mesmo é conferindo os veículos, tá galera? Porque eu crio os veículos e nem sei como eles vão ficar. Olha só, então está tudo ok. Este ponto aqui é o que eu quero supostamente restaurar com o Trevor. Então eu abro o menu de interação, vem localização e aqui embaixo galera, tem a opção de colocar o triângulo. Olha só, terminar destino, aperta o triângulo, ok? E olha aqui no mapa que já ficou verdinho ali, é porque já está tudo ok. Então eu abro novamente o menu de interação, volto aqui agora a sair do modo diretor, ok? E a gente vai entrar novamente no trailer, tá galera? A gente voltou para cá. E aqui agora, tá galera? Olha só o que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui em jogos, em jogo, ou melhor, configurações primeiro, tá? Porque a gente tem que deixar fechado aqui, no armazenamento tem que estar desligado, ok? Agora eu venho em jogo, carregar um jogo, veja que aqui para mim está o armazenamento. Então este não vale, eu tenho que remover este armazenamento aqui. Eu preciso que fique só o save modificado dentro do meu PS4. Então eu removi aqui o armazenamento e ficou só o save modificado, ok? Agora eu vou levantar o telefone, seta para a esquerda e vou criar um save em cima do save modificado. Ou seja, eu estou subscrevendo aquele save modificado. Feito o salvamento, ok? O que a gente faz aqui? Olha só. Vamos carregar um jogo e vamos clicar para carregar aquele jogo que a gente acabou de salvar. Vou dar uma super acelerada aqui para não ficar muito longo, tá galera? Mas aí reinicie novamente o jogo, ok? Do jeito que eu mostrei ali, tá? E aí chegando aqui no modo história, a gente já vai cair com o Trevor na posição que a gente salvou. Olha só. Ok? E aqui agora é onde a gente começa a fazer o DMO. Ok? Galera, vou mostrar somente mesmo fazendo o DMO aqui, mas o passo a passo para ser feito com todos os detalhes. Vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá? Para você que quer fazer o DMO passo a passo com todos os detalhes. Já trouxe aí semana passada, ok? Mas vou mostrar aqui superficialmente porque eu já mostrei, ok? Só mesmo para mostrar que muda a localização que a gente quer spawnar os veículos aí. Então, aqui eu já diminui o NETCUT. Não vou mostrar, como eu já tinha dito. A gente faz aqui, cancela a ligação do Franklin e faz o código para chamar um nível de polícia. Entra no carro, a gente vê no mapa ali a polícia que está mais próximo. A gente vai até a polícia ali, porque se demorar muito, sobe para as nuvens e tem que começar tudo de novo. Ok? Vamos lá. Desço do veículo. Assim que ele levantar os braços, Option. Ok? Venho aqui agora em GTA Online, deixo o cursor em cima de GTA Online. Venho aqui em configurações, rede, desconecto e conecto. Volto para o jogo rapidamente. Setinha para cima, clico duas vezes no X bem rápido. Tem que tomar o alerta, tá? No segundo, bum, 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 a gente segue o parceiro ou o segundo console que está na sessão de convite no serviço titânico. Pela pare. Ok? Então, vou seguir aqui. Clico para entrar, conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Confirmo o alerta. Tá, galera? Espera carregar no canto inferior direito. Primeiro alerta, confirma o segundo também. E aí, agora, novamente eu clico para entrar na sessão do amigo. Este alerta tem que desaparecer sozinho. Ok? Como eu disse, o passo a passo tutorial para o DMO está no cardzinho aqui em cima. Espera desaparecer. Desapareceu o alerta. Então, desconecta completamente o NETCUT. A gente vai nascer aleatoriamente, ou na cidade, ou nas montanhas. Com o travel, cancela o alerta, aperta o menu de interação, entra no modo diretor rapidamente. E aqui a gente aguarda a gente aparecer dentro do trailer. Vamos lá. Apareceu, setinha para cima e clica para sair. Entrar no modo diretor rapidamente. Deu a tela preta. Liga o NETCUT novamente. Comece a apertar o menu de interação. Comece a apertar o menu de interação. Apareceu o trevo já na localidade que a gente criou. Garagem. E seleciona rapidamente o veículo. Olha só que tem que aparecer o dinheiro. O veículo desapareceu. Tá, galera? Então clique novamente no veículo. Antes do dinheiro aparecer. Olha só. O dinheiro ainda não apareceu. O veículo vai desaparecer. Novamente eu clico para repetir a ação. Olha só. Desapareceu. Clico mais uma vez. Aguardo aqui o dinheiro aparecer. Tá, galera? E a gente aqui então é só esperar. Desapareceu de novo. Tá, galera? Mais uma vez eu clico. Tá? Apareceu o dinheiro. Então está tudo zero a zero. O amigo sai lá agora da sessão de convite. Ou segundo o console. E me segue aqui pelo comandos. Tá? Tá aí, galera. Localidade trocada. Espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo para essa dica. Tá? E é isso aí. Colabore aí com o seu like. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau. E aí E aí